É, hoje, infelizmente, tem que dar uma notícia triste, mas é o que nós vimos lutando há muito tempo para que não acontecesse, mas foi inevitável e aconteceu em Bandeirante, o primeiro caso do Covid-19. E nós vamos lutar, já está em tratamento, e eu vou explicar, passar para a Secretária de Saúde, que ela vai passar os detalhes do acompanhamento e de como que aconteceu e quando veio o exame provando que foi o primeiro caso de coronavírus, Covid-19, na nossa cidade de Bandeirantes. Pois é, pessoal, hoje, domingo, dia 5, nós tivemos um resultado positivo no município. Esse caso é oriundo de uma viagem para o exterior, ficou sendo monitorado e acompanhado pelo Serviço de Saúde com monitoramento e começou a sentir os primeiros sintomas. rapidamente a vigilância epidemiológica do município fez a coleta de exame e resultando agora no resultado positivo. Ele está, segue bem, segue em casa o tratamento e estamos com essa nova missão aí, junto com a população, só reforçando aí as medidas necessárias. Vou passar para o Reinaldo também, dar uma palavrinha. E mediante a esse comunicado, nós reforçamos a solicitação das medidas aí de segurança para todo mundo, reforçando a importância do isolamento social da nossa comunidade de Bandeirantes. Mediante essa situação também, nós pedimos para evitar as aglomerações, reuniões familiares, cada um permanecendo na sua casa, para que a gente possa evitar a propagação desse vírus.